Estúdio PC, melhor preço, melhor atendimento. Valeu! Mudo! Ó, a dança do joinha! A dança do joinha! O da risada é qual, Cris? O da risada é o lá em cima do coração, aqui na direita. E aí Se inscreva no canal 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 A gente fica pescando, cozinhando, fazendo vara Olha lá, fazendo vara Olha o status Ok, cadê? Fogueira Ó, fica olhando aí a sua vida 116, quantas vezes vai aumentar? Meu tá 115 Ah, então deve ser isso aí, constituição Ó, tô fazendo aqui a fogueira, Cris Ó, tô fazendo isso, põe ela aí Isso, isso, isso que foi, cara, sai daqui Isso, isso que foi, cara, sai daqui, eu tenho uma vara, ó Tenta acender essa fogueira aqui Tô vigiando, tô com a foca na mão, moleque Ok, e como é que eu vou ver o que eu dou aqui, hein, gente? Eu vou colocar uma vez aqui, ó, vou ver aqui, ó, né? Eu vou colocar uma madeira aqui em cima Não faço a mínima ideia como é que ela acende as trevas Coloquei uma carne ali pra fazer A carne tá fazendo Acho que precisa de stick Cadê meus sticks? Ok, eu tenho 4 sticks Vamos colocar aqui agora Não quer acender Acho que você colocou o contrário, não? Pode ser, vamos ver Deixa eu acender aqui Ah, eu sei que acendeu Acho que precisa de mais, Cris Porque isso não tá dando, não Precisa de mais coisa Vamos pegar mais Será, mano? Já deveria iniciar o negócio Vou botar aqui Enche aí Vou colocando tudo aí que você tiver Deixa eu ver quantos que eu já tenho Acho que eu coloquei todos que eu tinha aí, né? Ah, mano, você tem que usar o fósforo, Jean Ah, é? Provavelmente Vamos ver Você tem isso aí, o fósforo? Eu tenho Tá batendo nela Vai Ó, quer ver? Ah Faça-se a luz Faça-se a luz Aí, agora 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 é só colocar ali o O peixe Eu vou botar os peixes ali Vamos ver Ok, é ao contrário, Cris Ao contrário? Sim, deixa eu mudar aqui de lugar Pronto Tem um ícone lá da carne, ó Ah, ok Vamos ver Vamos ver Vai fazer agora, será? Redfish Fresh Redfish Acho que tá fazendo não, Cris Não? Não Deixa eu fazer um teste aqui Tira a sua carne aí Ok, vamos ver Vai Fazendo também não, Cris Tira aquele Ah, tá fazendo O que que você fez? É porque tava o chacoal lá Ahn Entendeu? Deixa eu botar aqui a outra carne O chacoal tava lá no meio, lá em cima, né? Ok Olha lá Fez uma Deixa eu pegar ela aqui pra mim Que eu tô com fome Caraca, eu tô vindo até tua barriga É a minha Eu tô morrendo Então come aí, Cris Deixa eu jogar aqui a carne pra você Ah não, você tem pão aí, né? Ai meu Deus, tem pão Pronto, vou comer aqui também Vamos ver Vamos ver se recupera muito Caraca, recupera muito, Cris, essa carne É mesmo? Sim, foi pra quase 100% Ok Deixa eu ver aqui Eu vou comer essas maçãs também Eu também peguei um peixe, viu, Cris Vou botar o peixe lá Não Fazer maçã assada, será? Não, põe mais madeira lá Pra ser madeira, Jean Ok Vou colocar stick Pronto Stick funciona? Sim, stick é melhor, velho Olha o peixinho como é que fica lá Ó, tô vendo Todo grelhado e espetado lá Vai lá, não tá vendo mais Não tô vendo mais Pegou o seu Caraca, que da hora, velho Nossa, muito nice, mano Muito foda, né, velho E você tem a vara ainda? Eu tenho Vamos só pegar essa madeira aqui, Cris Antes que alguém rouba ela Não tô nem vendo essa madeira Ah, aí no chão Essas madeiras é difícil É muito útil esse treco Essa madeira vai ser a base de tudo, praticamente, Cris Tudo a gente vai precisar dela Eu vou pescar, Cris Você me ilumina? Ilumina Ó, tem peixinho lá Ilumina aqui, Cris Tô indo, tô indo Eu tenho uma luz Eu não sei de onde que sai essa luz de mim, velho É lá, pesca aí Ó, pescou um sapo Eu acho que dá pra assar esse treco, Cris Por que você tá tão longe da água? Eu não tava enxer... Eu não sei Eu não tava enxergar na água Seu ouvido não tá recuperando, não? Por que você tá tão longe da água, já? Eu não sei Eu não tô vendo nada Deixa eu pegar minha tocha aqui, velho Caraca Ok, aqui é a água Nossa, não dá pra enxergar nada, velho Tá muito escuro Sim, agora sim, velho Ok Como que eu tava pescando tão longe, Cris? Sei lá, mano Caraca Vamos ver, tubarão Caraca Que que é isso? Que peixe enorme Eu tenho um peixe, Cris Peixe gigante Aqui, cadê a fogueira? Vamos acender ela Ih Acabou minha tocha também, já Ih, fudeu Cadê a fogueira? Faço a mínima ideia Deve estar por aqui Ah, tá aqui, achei Tem coisa pra colocar aí nela? Tenho Então coloca aí Como é que é a sextreca agora? Ué, é só colocar lá Ele tá no chão aqui, velho Põe no seu inventário Não tem como colocar no inventário Acho que vai ter que bater nele Sério? Acho que sim Só tem a opção de pegar ele na mão Vamos ver Ih Sim, é isso mesmo É o tanto de coisa que caiu dele Caiu um monte de carne Ok, dá pra bater ainda mais? Não, não dá mais não Vamos colocar aqui pra fazer então Cadê? Caraca, caiu muita carne, Cris Sério? Sim Olha lá Peguei seis aqui Quanto você pegou aí? Eu nem sei como é a carne dele É um negócio azul Com uma pontinha vermelha na esquerda Meio redondo Acho que eu não peguei não Peguei outras coisas Eu peguei óleo Ah Saquei óleo Deve que usa pra fazer alguma coisa também Ok, eu peguei uma carne aqui desse treco Cura setenta de vida Nossa, o pão é muito bom, velho O pão cura cento e cinquenta Ah, o pão é cento e cinquenta Ah, o peixe não é ruim não, cara É cem Isso Ué, então o peixe é melhor que esse aqui? A carne é duzentos Aquele grillé de small fish é duzentos Ah, o... Caraca, por que então? Vida, vida Esse grillé de fish flash aqui é setenta O que que acabou? Caraca, velho A gente vai precisar de muita madeira, velho Muita madeira mesmo, Cris Pra deixar esse treco aceso Caraca, velho Vai ser complicado Você tem madeira? Põe aí Já coloquei Ah, deixa eu ver como é que acende, vai Não acende ainda Só pegar o fósforo na mão Ah Ó, que da hora, velho Ah Bacana, hein Curti Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma